Finalmente, notícia boa chegando. Além da nova lista de beneficiários que estarão entrando agora nesse mês de maio, a gente espera o número, se vai ser 50 mil, 100 mil, 200 mil pessoas no novo Bolsa Família, já que no mês passado, mês de abril, entrou 300 mil pessoas aproximadamente, em março entrou quase 700 mil pessoas. Falta o governo confirmar o número exato para esse mês de maio, mas a informação é boa dessa nova lista. Outra informação maravilhosa é sobre finalmente o fim da paridade dos combustíveis. É o que está dando o que falar, muita gente está questionando, Alex. E quando tiver um aumento lá fora nos combustíveis, será que vai ser repassado? Ainda falta definição. Eu falei que ainda tem regras a serem definidas, que o governo ainda não mostrou. Caso tenhamos aí um aumento mundial nos combustíveis, o que é que vai acontecer? O governo vai blindar, vai segurar? Fica uma pergunta no ar. Fica uma pergunta no ar. O presidente Lula falou, feliz da vida, né? Lógico, todo mundo quer ganhar o crédito e aí a gente ficou feliz quando ele usou as redes sociais para poder falar naquilo que a gente já vinha tocando no assunto, que era a questão desses aumentos absurdos, sobre gás de cozinha, sobre diesel, sobre gasolina. E aí eu quero mostrar para você, preste atenção, o que disse o presidente Lula sobre essa redução e toda essa repercussão. Você que faz parte do programa Bolsa Família, fique atento aí às informações, tá? Para trazer os detalhes, então, preste bastante atenção, redução no preço, redução no preço da gasolina e geração de emprego. Presidente Lula disse justamente o seguinte, acompanhe. Hoje eu estou particularmente feliz e acho que o povo brasileiro também vai ficar porque o ministro de Minas e Energias e o presidente da Petrobras acabaram de anunciar a redução da gasolina e do óleo diesel em mais de 12% e a redução do gás de cozinha em 21,3%. Vocês estão lembrados que nós iríamos abraseleirar os preços da Petrobras e começar a acontecer. É apenas o começo. Mais empregos vão ser gerados porque agora no mês de maio, no final de maio, nós vamos anunciar a política de investimento nesse país, de obra de infraestrutura, obra do Ministério da Educação e obra de Minas e Energia. Vai ter muita coisa para anunciar, aguardem, porque vai ter a questão, sabe, do desenvolvimento e geração de emprego com carteira por sinal assinada. Eu agora vou ao Japão encontrar com vários presidentes da República para discutir o papel do Brasil no mundo, o papel do Brasil, sabe, na questão climática, que é muito importante a gente tirar proveito da importância da Vavônia e eu espero também colocar o Brasil como protagonista internacional. Um beijo. Pois é. Palavras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí a repercussão de tudo isso. Você quer saber o seguinte. Olha, então nesse caso, como é que fica aí? Como fica essa questão dos valores? Então, bora dar uma olhadinha aqui, só para você entender o que é que se espera. Preste bastante atenção para você não ficar voando na situação, tá, gente? Olha só. O presidente Lula, né, Petrobras começou a brasileirar os preços dos combustíveis, isso que a gente estava aguardando. O presidente afirma que ficou feliz com a queda nos preços anunciada para essa quarta-feira, dia 17 de maio. Lembrar que os pagamentos do Bolsa Família seriam iniciados a partir dessa quinta-feira, dia 18. E aí, ó, Petrobras, Petrobras reduz em 44 centavos o valor do diesel e em 40 centavos o valor do litro da gasolina. E como fica a questão do gás de cozinha? Olha, gás de cozinha, gente, ó, R$ 8,97 vai ficar mais barato. Presta atenção. A Petrobras anunciou a redução de 21,3% no preço médio de venda do gás. A partir dessa quarta-feira, dia 17 de maio, a Petrobras venderá o botijão de 13 quilos às distribuidoras por um valor em média R$ 8,97 mais baixo, ou seja, inferior ao atual. Se as distribuidoras repassarem a economia integralmente ao consumidor final, o botijão poderá chegar às residências pelo preço médio de R$ 99,87. Isso é o valor que a gente está esperando, R$ 90,00. Será que vai chegar? O que é que foi dito? Esta é a melhor notícia. Baixamos o preço do botijão de R$ 100,00, comentou Pratis, logo após se reunir com o ministro de Minas e Energia. De acordo com o presidente da Petrobras, essa é a primeira vez desde outubro de 2021 que o preço do botijão de gás vendido às distribuidoras cai abaixo de R$ 100,00. Lembrar mais uma vez, gás de cozinha estava nas alturas, tivemos aí a Covid, tivemos o problema da guerra lá na Rússia, onde faltou diesel, faltou diesel para a Europa, simplesmente disparou e aí fez com que muitos quisessem aí comprar diesel, petróleo, gasolina e tudo disparou. Agora está voltando ao normal e está abaixando, isso é bom. Quanto é que está o gás de cozinha na sua cidade aí? Diz aí, Alex, hoje quanto é que está? Comenta aqui, R$ 120,00, R$ 130,00, R$ 140,00. Eu perguntei uma vez, um inscrito disse, Alex, eu estou comprando a R$ 140,00 na minha cidade. Quanto é que está o gás de cozinha? A expectativa é baixar. O governo quer deixar aí, se realmente for repassado esse valor de quase R$ 9,00 de redução, será que vai chegar a casa dos R$ 99,87, ou seja, menos de R$ 100,00? Mas vamos acompanhar, tá? Vamos acompanhar. Olha o que está dando o que falar essa nova lista. Vai ter nova lista ou não? Vai. Já está confirmado. Só não foi dito quantas pessoas irão entrar agora nesse mês de maio, mas vai sim ter uma nova lista. O que está mais repercutindo é isso aqui. Isso está repercutindo uma postagem do ministro Ayrton Dias, simplesmente está gerando muita tensão, muita expectativa. Segundo ele, olha só, a CGU identificou pagamentos indevidos de R$ 13,8 bilhões na gestão anterior no então Programa Auxílio Brasil. Foram 820.908 benefícios liberados para famílias fora do perfil de renda. Um direito que foi tirado de milhões de brasileiras e brasileiros que realmente precisavam. A recomendação da CGU ao Ministério do Bolsa Família, do Desenvolvimento Social, é o que já temos feito, disse ele. Reavaliação da situação das famílias que ingressam no programa e que possuíam indícios de inelegibilidade e atualização de informações do Cadastro Único que hoje possui 90 milhões de pessoas inscritas num CAD único, apesar que são 21 milhões que recebem o Bolsa Família. Estamos comprometidos em fazer do Bolsa Família um programa justo e trazer de volta a ele o propósito que foi apagado pelo governo anterior. Combater a extrema pobreza, tirar o Brasil do mapa da fome e levar dignidade e oportunidade a quem mais precisa, ok? Pronto, então isso aí é que está gerando tensão. Por que, Alex, está gerando tanta tensão? Porque são 820 mil pessoas que estão aí, que a CGU descobriu irregularidades. Só que eu lembro, gente, que nesse mês de maio e o mês de junho está proibido o bloqueio. E aí muitas, muitas famílias, muitos beneficiários passaram para mim esse print. E esse print aqui já é bloqueio agora no mês de maio. Olha, benefício bloqueado, informe-se com o gestor do programa Bolsa Família no seu município. Olha o que está sendo dito e está provocando toda essa tensão. A mensagem diz o seguinte, eu falei isso no vídeo anterior e muita gente ficou voando. Ô Alex, eu estou preocupado porque eu também recebi essa mensagem, só que eu não moro só. Eu tenho três pessoas. Outra beneficiária disse, Alex, tem eu, meu esposo, mas três filhos, somos cinco. Eu não moro só. Ó, mensagem do Bolsa Família, benefício bloqueado por averiguação. Você precisa esclarecer informações do seu cadastro. Se você realmente mora sozinho, procura o setor do cadastro único na sua cidade até 16 de junho. E atualize seu cadastro para evitar o cancelamento do seu benefício do Bolsa Família. Mais informações, ligue 121, motivo A, venho pessoal, código P1, traço 76, ligue 121. Tem muita gente ligando 121 e não está tendo nenhuma solução no caso. E aí é que gera essa tensão. Vai ter bloqueio ou não? Eu lembro mais uma vez, o governo deixou bem claro que não vai bloquear. E aí essa notícia, esse print aí, essa informação que o ministro passou, pegou muita gente surpresa. Por isso tem muita gente. Alex, eu devo me preocupar porque eu recebi essa mensagem. Essa é a questão. Ó, essa aqui foi a notícia, inclusive, que saiu no G1. Bolsa Família, governo suspende até junho o bloqueio de pagamentos por descumprimento de requisitos. Então, seja qual for o descumprimento, está bloqueado até o dia 26 de junho, gente. Não pode bloquear. E por que começou a enviar essas mensagens agora do mês de maio para as pessoas, né? Exigências como vacinação e frequência escolar já existiam. Deixaram de valer com Bolsonaro e votaram com Lula. Isso aqui não procede. Não procede, né? Sempre, no ex-governo, era exigido também frequência escolar e vacinação. Continuando. O governo atribui suspensão dos requisitos à necessidade de atualizar o sistema operacional. Nesse momento, o sistema está passando por um processo de atualização. E, lógico, a gente sabe que isso aí. A gente fez o pedido. A gente fez uma campanha porque estava previsto muitos bloqueios nesse mês de maio. A própria ministra, a Simone Tepter, ela tem dito que vai enxugar a folha e só com o Bolsa Família seria uma economia de quase 7 bilhões de reais. E repercutiu muito mal. Por isso que a gente fez a campanha. Deu certo. O governo voltou atrás devido à repercussão negativa e não quis suspender. Mas essa suspensão, esses bloqueios voltarão a partir do dia 26 do próximo mês, 26 de junho. Agora, por que essa mensagem está chegando agora no mês de maio? Tem algo errado aí. Aí o ministro vai e coloca essa mensagem. 820 mil pessoas estão irregulares. É ou não é uma tristeza? Então, a gente está observando isso aí. Eu espero que não haja isso. Não haja cortes nesse mês de maio. Que não pode acontecer. Você já deu joinha? Já deu like aqui. Importante fazer isso. Você que gosta do nosso trabalho. Você quer apreciar as nossas informações. Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Próximo mês, há a previsão da entrega dos novos cartões. Cartão do Bolsa Família. Cerca de 7,6 milhões. Quase 8 milhões de cartões serão distribuídos. Vamos aguardar que isso aconteça agora no mês de junho. Nessa quinta-feira, dia 18 de maio. Galera já colocando a mão no bolso, a mão na grana, no dinheiro. Lembrar mais uma vez, tem muita gente perguntando, vai ter antecipação? Gente, essa antecipação é apenas para três regiões. Algumas cidades que estão enfrentando a seca no Rio Grande do Sul, outros municípios no interior de São Paulo devido às fortes chuvas e também os índios e Anomames. Somente nessa situação ou nessas situações haverá antecipação. Maranhão e Bahia, muita gente aí estava reclamando porque teve várias chuvas, muita chuva e várias cidades. E havia uma possibilidade também de antecipação. Até agora, infelizmente, nada. Ou seja, é triste, mas não houve antecipação. Então, continuam os pagamentos normalmente. Próximo mês de junho, deixar bem claro que vai começar o pagamento dos R$50. Quem está grávida ou tem alguma grávida no seu card único, some mais R$50 a partir de junho. Se você tiver uma criança com sete anos acima, até 18 anos, adolescente e jovem, some mais R$50. Já é lei, já é regra, já vai começar R$50, ok? As mulheres que estão amamentando também passarão a ter direito a R$50 no próximo mês, mês de junho. Já está certo. Próximo mês haverá votação. Se for aprovada a votação, então em julho vai começar R$1.200 às mães-cheres, se for aprovado. R$100 para as grávidas e para as crianças com sete anos acima, se for aprovado. Então, a partir do mês de julho, também um bolso de inclusão. R$1.200 para as famílias que têm deficientes, independente se recebe BPC ou não. E também o debate, a votação do 10º do Bolsa Família. Certinho, pessoal? Está claro aí? Muito bem. Então, é isso. Pernambuco, vários parlamentares estão criticando muito a governadora porque ela não liberou dinheiro. Tem rumores de que vai ter empréstimo, só que até agora nada foi definido. É uma tristeza o que está acontecendo em Pernambuco. Infelizmente, não tem nenhuma novidade sobre Pernambuco. Continua sem definição esse pagamento do 10º a 1.300.000 pessoas. Lembro que a governadora tinha prometido. Vou pagar R$300 às mães de Pernambuco que têm crianças de até seis anos se eu for eleita. Ela foi eleita. Já estamos aí praticamente na metade do ano. E cadê os R$300? É triste. Infelizmente, é uma tristeza isso. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. Importante, hein, gente? Eu estou no Instagram, blog Alex Silva. Acesse o seu aplicativo. Qualquer informação, ligue para o 121. Muita gente já recebeu dinheiro de março e abril, que foi bloqueado. Outras vão receber agora a partir dessa data, dia 18 de maio e em diante. E quem não recebeu o valor porque fez atualização depois, no dia 15 de abril, então fica para o mês de junho. Então, junho vai ter pagamento de abril e maio, para sair no mês de junho. Isso para quem fez atualização depois, no dia 15 de abril, ok, pessoal? E outra lista, a partir do dia 20 de maio, quem for fazer atualização a partir do dia 20 de maio, esses valores só serão liberados a partir do dia 30 de junho até o dia 3 de julho, ok? Então, aí uma tabela que o governo confirmou sobre retroativo. Se você ainda continua com o valor bloqueado, então fica atento. Se já atualizou, aguarde, tá? Estou no Instagram, segue a gente lá, blog Alex Silva. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.